Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao ResumoCast. Agora, ResumoCast Ventures, estamos aqui no Cubitaú, um local com mais de 400 startups, o maior hub de inovação da América Latina. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o Charles Mendelovics, que é o economista sincero. Ele é o autor desse livro aqui, que é o livro do ResumoCast, 18 princípios para você evoluir, porque você nasceu para atingir o seu máximo potencial. Aqui o livro. E o Charles, ele é um economista formado pelo UERJ com o MBA em Gestão Estratégica de Negócios e MBA em Logística Empresarial pela FGV. Por três vezes foi o influenciador de investimentos número um do Brasil segundo o ranking da Ambima. Charles tem 25 anos de experiência no mercado financeiro e empresas de varejo e já adicionou sobre marketing, negócios e finanças em faculdades e cursos. Ele é entusiasta de tecnologia e redes sociais. Veio participando desse mundo desde 1995, quando criou o seu primeiro PBS. O Charles está aqui com a gente hoje. O livro está muito bem editado, diagramado. Editora Citadel está aqui. E seja muito bem-vindo, Charles, ao ResumoCast. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a editora também, que fez um trabalho muito bacana no livro, né? Pouca gente fala sobre isso, né? Diagramação, capa. Ah, sim. Está muito bem feito aqui. Eles fizeram um trabalho sensacional. Generalmente. Sensacional. Charles, explica para as pessoas, quem está entrando no canal aqui, convence quem está nos assistindo até agora a ficar até o final dessa entrevista. Por que as pessoas precisam ficar 30 minutos te escutando sobre 18 princípios para você evoluir? Cara, primeiro de tudo, eu não consigo pensar em algo mais importante do que estar aqui. Primeiro que a pessoa já está aqui, caiu aqui. E eu fui pensando, por que que eu fui parar ali, né? Será que não tem um motivo? E se tem um motivo para chegar aqui, tem um motivo para ficar até o final. Eu acho que o ponto principal é que, num curto espaço de tempo, nós falaremos sobre assuntos importantíssimos para a vida de qualquer um. Porque, se você reparar, não é um livro para você virar um engenheiro, ou virar um economista, ou se tornar alguma coisa, é um livro para você evoluir. Então, não interessa o estágio que a pessoa esteja agora, a gente pode ajudar ela a evoluir. Qualquer pessoa precisa de um princípio. Sim, eu estou evoluindo. Cheguei aqui, antes da gente conversar, eu já olhei o ambiente, já conversei com muita gente. Quer dizer, eu estou o tempo inteiro evoluindo. Mais importante do que chegar a algum lugar é a pessoa aprender a evoluir. Porque, do momento que você aprendeu a evoluir, o resto você resolve. O que são princípios? Vamos lá, a ideia do princípio no livro, porque eu acho que existem princípios e existem os princípios do livro, né? O conceito de princípio que eu trouxe para o livro são ideias básicas que você pode adotar para a sua vida como um princípio, algo que você vai partir dali para chegar a algum lugar. Então, não adianta você tentar, por exemplo, não seguir seis ou sete princípios e chegar a algum lugar. Não adianta você pular a etapa um e querer chegar a algum lugar. Então, eu fiz um compilado de 18 princípios, pontos de partida, objetivos, métodos, fórmulas, formatos, para que você consiga evoluir. O princípio é um passo a passo? Eu te dou um passo a passo. A ideia do princípio inicial não seria de um passo a passo, mas você sabe que quando eu comecei a escrever o livro, porque o livro, para quem nunca escreveu, você começa de um jeito e acaba de outro, né? Ele é um ser vivo. Você começa a escrever, você vai tendo ideia e, tanto que se a editora não te der um pito, um corte, você fica escrevendo para sempre, né? Então, quando eu comecei a escrever o livro, ele tinha uma ideia, ele foi modificando, virou um ser vivo e o conceito é esse da pessoa evoluir. E qual é o primeiro princípio? Não é o primeiro de tudo, é o mais importante ou o mais relevante. Não sei se é essa lógica que você usou, mas fala um pouquinho sobre o primeiro princípio, aquele que você elegeu para colocar em primeiro lugar de tudo em 18. Tá. O primeiro princípio, eu até brinco no livro, sou meio grosseiro com a pessoa, que se ela não aceitar o primeiro princípio, ela pode fechar o livro e ir embora, né? Mas é só esse princípio que eu falo isso. Por quê? Porque é o princípio da autorresponsabilidade, certo? Eu não sei o que trouxe a pessoa até aqui. Então, o seu passado, o meu passado, o passado de quem está assistindo a gente, você me explicar o que aconteceu na sua vida, por exemplo, A minha infância teve pobreza. Eu não tive os meus pais. Eu não consegui completar o segundo ano. Tudo o que aconteceu no passado, eu não tenho como te ajudar a mudar. Eu ainda não tenho uma anáquima do tempo e eu não tenho os recursos para isso. Mas, baseado em experiências minhas, suas, de pessoas que eu pesquisei, pessoas de sucesso, existe um caminho para você chegar a algum lugar. Então, eu só posso te ajudar se você assumir que daqui para frente a responsabilidade é sua. Porque do momento que eu converso com alguém e falo assim, você pode evoluir. Aí a pessoa fala, cara, eu não posso. Porque eu venho de uma infância pobre. Se você já acha que não pode, já está feito. Não tem mais como te ajudar. Agora, do momento que você entende, não, a responsabilidade é minha, eu sei de onde eu vim, eu tive todos os problemas, mas daqui para frente eu vou tentar mudar esse cenário. Aí eu consigo te ajudar. Então, é impossível ajudar alguém que acha que não pode ser ajudado, que não tem como mudar a sua situação. Você vai perder tempo. Eu não posso perder tempo com alguém que não quer ser ajudado. Então, a autorresponsabilidade, ela é a base, ela é o princípio 1 de qualquer mudança. Não tem como, por exemplo, e aí a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o episódio, aquele graço que eu mostro a pobreza, eu tento o tempo inteiro mostrar que o mundo é muito melhor do que ele já foi. Tem um livro chamado Factfulness. A gente fez aqui na Zoom. Ah, fizeram? Ele é muito legal, né? O que eu gosto do livro Factfulness? Mas, baseado em dados, ou seja, não é um chute, ele te mostra ali, sei lá, 50 gráficos que mostram que o mundo hoje é muito melhor do que o mundo era há 20, 30, 40, 100 anos. É uma abordagem otimista. Sim. O mundo está ficando melhor, né? O mundo está ficando muito melhor. A pobreza sendo erradicada, mais pessoas tendo acesso a coisas que não tinham passado. Isso. Esse gráfico mostra isso. Esse gráfico mostra isso. E foi difícil eu achar um gráfico. Eu falei, cara, qual gráfico eu vou pegar? Aí tem a mortalidade infantil, vacinação, tem vários. Mas eu acho que a pobreza, ele condensa tudo. E lendo Factfulness e outros livros que eu li para pesquisar, o mundo está muito melhor. Então, se o mundo está muito melhor, por que você está se lamentando que a sua situação é a pior do mundo, é a pior de todo mundo? Tudo acaba sendo relativo. Então, por exemplo, eu não quero minimizar a situação de ninguém, certo? Mas vamos supor alguém que nasceu numa família pobre no Brasil. Ok. Perto da minha situação e da sua, ela nasceu numa família pobre. Mas como é que eu comparo essa pessoa com um sujeito que nasceu no Haiti? O cara vive na pobreza. Quando as coisas começam a melhorar, vem um terremoto. Aí começa a melhorar de novo, tem outro terremoto. Aí tem um golpe presidencial. Então, a sua situação é muito melhor do que a do cara do Haiti, que é muito melhor do que o cara de alguns outros países em guerra, como a Síria. Quer dizer, ao invés de a gente ficar discutindo se a sua situação é boa, não é, é melhor que a minha, é pior que a do coleguinha, é não sei o quê, a sua situação é esta. Está dada. O que é que a gente pode fazer daqui pra frente? Não tem como resolver isso. E eu vejo que muitas pessoas se perdem nesse caminho, né? Elas ficam numa discussão vazia. Acontece muito com o jovem hoje. Eu estou nessa situação, a vida é assim, o mercado de trabalho é assim, as outras gerações tiveram mais facilidade. Eu falo, não, não, não tiveram mais facilidade. Não tem esse cenário que vocês pintam. Então, eu tento no livro, não dou a profundidade que eu gostaria, porque senão ficaria um livro muito extenso. Imagina um capítulo só sobre o factfulness, ia ter 500 páginas. Mas eu tento falar sobre isso. E por que você é chamado de economista sincero? Os outros economistas não são sinceros? Eu disse, Lule, tem algum princípio que fala sobre isso? Não tem. Inclusive, muita gente me cobra assim, poxa, não, eu gosto tanto do teu canal. Eu tenho um canal do YouTube que eu falo de economia. Eu não entendo por que você escolheu um livro que não é de investimento, já que eu fui três vezes o número um. E o motivo por isso, que tem um pouco a ver com a economista sanseira, é que muita gente me procura para ganhar dinheiro. Qual o cara me procura? Ah, eu tenho dinheiro, quero investir, quero ganhar com ações, com fundos imobiliários. Eu estou investindo 300 reais por mês, queria investir mais. E quando eu vou conversar com a pessoa, o potencial dela é muito maior na vida do que nos investimentos. Então, seria um crime eu, antes de escrever um livro de princípios, para arrumar a vida da pessoa, assim como eu estou tentando arrumar a minha o tempo inteiro, todos os dias, com a minha exerciciária, seria um crime eu escrever um livro financeiro, antes de escrever um livro de princípios. A vida da pessoa não é um investimento, também seria vindo de empreendedor, empreendedor, e aí a frente de investimentos, duas coisas separadas? Isso, porque as pessoas pensam muito que é a bolsa que vai te enriquecer, é aquela ação tal, aquele fundo imobiliário, aquela criptomoeda, e não é isso que vai te enriquecer, principalmente o seu conhecimento. Os princípios, o conhecimento, a vontade de fazer, não adianta, ninguém vai fazer por você, o mundo nunca teve tão fácil. A gente também já conversou a questão, hoje, de que você, antigamente, não tinha mentores. Então, que é um princípio. Que é um princípio. Eu na minha casa, eu nasci, meu pai foi embora de casa, guardou minha mãe com minha irmã, e minha mãe trabalhava fora, então eu tive aquele vazio, que depois acabou que o meu avô e meu tio preencheram um pouco, mas eu tive um vazio, um apagão. Eu não tive um mentor no meu início da vida, depois eu até tive um pouco mais. Hoje em dia, você não precisa ter um mentor dentro de casa, um mentor dentro da tua faculdade, um mentor é na tua vida presente. No YouTube, quantos mentores existem? Se você quiser agora procurar sobre filosofia, estoicismo, ácido grega, vinho, saúde, tecnologia, o conhecimento é vasto e gratuito. Então, a evolução que nós tivemos, que as pessoas não perceberam, porque o nativo digital, ele nasceu assim, ele não tem a mínima noção de que hoje você consegue se especializar e ter informação sobre qualquer coisa. Então, use isso a seu favor. Eu falo muito no meu livro, use tudo que o mundo tem a seu favor. as coisas estão disponíveis, gratuitas. O que mais impede as pessoas de fazerem isso é o senso de que as coisas estão ruins. Entendi. Entendeu? As coisas estão ruins, se utiliza. Isso. Ah, isso mesmo, não posso fazer no meu respeito e cair nas ruas de conforto. O mundo é assim. E fala um pouquinho sobre esse princípio que está relacionado com o ResumoCast. A leitura te levará mais longe e mais rápido. Ler um livro não é muito trabalhoso? Quantas horas leva? Quantos dias? Não é mais fácil ouvir um vídeo? Por que a leitura? A gente está no dia... Alguém me corrija o dia. Estamos no início de março, né? De março. Eu treino para o meu 15º livro do ano. E eu documento isso na internet, lá no meu Instagram. e eu tenho uma rotina muito pesada. Acordo 4 e meia, faço um podcast que vai ao ar às 6 da manhã. Se ele não está às 6, já me chamam de vagabundo no meu story. O que eu acho ótimo. Diário? As pessoas... Diário, diário. As pessoas que eu não... Então assim, eu tenho uma rotina muito pesada, consigo ler. Qual a sua explicação para você não ver? Eu acho que a leitura é um hábito e ela tem que... A leitura tem que ter um espaço na sua vida. Precisa ler 40, 50 livros por ano? Não. Precisa ler livros que você não gosta? Não. Esse ano eu até não peguei nada muito ruim. Mas eu já cheguei a pegar um livro, ler lá 10 páginas e falar, cara, não é pra mim. Aborta. As pessoas não conseguem fazer isso. E aí muita gente fica num livro 3, 4 meses. Aí o cara está do lado da cabeceira, né? Ele começa a ler um livro porque todo mundo está falando do livro. Larga. Larga o livro. Então, por que eu falo que a leitura vai te levar mais longe? Por quê? Porque assim, vamos lá. Hoje, você está lá sozinho na sua casa, quem está assistindo a gente. Qual o conhecimento? Vou falar de novo de negócio. Qual o conhecimento que você tem de negócio e investimento? De repente, você não tem nenhum. Aí você escutou pra lá que tem o Warren Buffett, o investidor dos Estados Unidos. Ele conseguiu ganhar dinheiro com o tempo. Está com 93 anos. Por acaso, até fui nos Estados Unidos ano passado ver a convenção dele, ele falando, incrível, o cara com 93 anos, comendo amendoim, tomando Coca-Cola e falando de investimento. Ótimo. Você não teria como conversar com o Buffett, certo? Mas quantos livros tem a respeito da história do Buffett, da metodologia dele de investimento? Isso vai se enraizar. Você vai pro lado. Quer dizer, você começou a ler por causa do Buffett. Aí ele falou do sócio dele, que faleceu, Charlie Munger. Você já tem mais uma pessoa pra ler. Aí ele falou do Peter Lynch. Você já tem mais uma pessoa pra ler. Então, a leitura te permite tomar conhecimento de histórias que você não tomaria. Eu não tenho nenhum investidor na minha família. Mas o Vinídeo e um outro canteiro também, a gente não tem. Também. Mas eu acho que a leitura ela acaba sendo um pouco mais completa e ela te dá um passo a passo maior. Quer dizer, eu posso resumir... O profilamento? Isso. Eu posso resumir o meu livro? Eu posso. Mas a leitura, ela é diferente. A leitura, ela te leva pra imaginação. Quantas vezes eu tô lendo um livro, a pessoa tá descrevendo um lugar, eu tô no lugar. Então, eu acho que até pro cérebro é um negócio interessante. Não entra na minha pira da quantidade de livros, tá? Eu costumo falar muito, até no meu livro eu falo um pouco sobre isso. Vê aonde você tá e evolui. Então, quantos livros você leu no passado? Ah, nenhum. Pô, nenhum tá de sacanagem. Esse ano você tem que ler um agora, vai comprar. Ah, eu li dois. Pô, coloca como meta três esse ano, sabe? Faz um processo de evolução que você consiga cumprir. Porque essa história também de eu não leio nenhum e vou ler 40, você não vai, cara. Para de se enganar. Fala sobre outro princípio aqui. Seja curioso e entenda o mundo. Tá. Eu acho que hoje em dia a pessoa pode estar parada em casa. A gente tá vendo a era das redes sociais. Eu não tenho nada contra. Eu vivo de redes sociais, né? Eu tenho meu canal lá. Tenho todas as informações. Só que, como você tá utilizando o seu tempo? Você tá no TikTok só olhando uma curtição? Ou você tá querendo entender o que acontece no... O que que vai... Falando de livro, né? Eu li um livro agora do Morgan Houser recentemente, o mesmo de sempre. O que que não vai mudar no mundo? Ao mesmo tempo. É consumir redes, mas com o viés... Isso. Coletar informações. Isso. Estratégia. O que que não vai mudar nos próximos anos? Ao mesmo tempo. O que que vai mudar totalmente nos próximos anos? Dá um exemplo. Tenho um exemplo aí de algum... O Buffett, por exemplo, ele investe no que vai mudar e no que não vai. O que não vai mudar a Coca-Cola. Não vai mudar. Não vai mudar. Tá bom. Uma Coca-Cola gelada vai continuar. No caso da Coca-Cola, eu tava aí da Coca-Cola há alguns anos, né? Ela usa a rede dela de distribuição pra distribuir outros produtos. Então, mesmo que ela mate alguns produtos por questões saudáveis e tal, ela já tem água de coco, mate com mate leão e da Coca-Cola. E tem acesso aos canais, né? Isso aí vale... E tem acesso aos canais. O negócio bancário, será que vai mudar? O banco, ele muda um pouco. Mas há 5 mil anos em prestar dinheiro em prestar dinheiro, né? E há? Como é que há e há vendo o mundo? Há é um negócio que a gente tem que aprender. Eu acho que essa é a grande transformação. Eu acho que depois da internet, que é a minha geração, eu tenho 46 anos. A minha geração viu a revolução da internet. Então, eu trabalhei com máquina de escrever no início da minha carreira, usei fax, usei o computador aquele grandão e a gente evoluiu pra internet. A inteligência artificial é o próximo passo. Você tem uma previsão aí de tecnologia, setores que serão amalados? Eu acho que ela vai fazer muitos trabalhos básicos. Ela vai resolver o problema dos trabalhos básicos. Vou te dar um exemplo aqui. vamos supor que eu quisesse agora fazer uma página pra vender o meu livro. É isso. A coisa de dois, três anos eu precisaria contratar o sujeito que faz a página. Talvez daqui a um ano ou dois eu vou falar num áudio do meu WhatsApp fazer uma página de vendas para o livro tal, tal, tal. Vai desenvolver a página. Ok, ok. Tá lá a minha página de vendas. Então, eu acho que o trabalho básico ela fala onde isso vai dar enfim, se a gente entende. Outro princípio aqui, entende uma vez por todas que o dinheiro é seu amigo. O que significa isso? Existem algumas pessoas que brigam com o dinheiro. O brasileiro, né? Eu vou te dar um exemplo. Você pega dinheiro no cartão de crédito hoje no Brasil. Agora mudou a legislação, tá? Então, o limite é 100%. Só 100%. Você ficou devendo no rotativo, o banco só pode colocar 100%. Mas até no passado 400%. Então, como é que é a vida do brasileiro? Você pega dinheiro e fica devendo a 400% e quando você quer investir você coloca na poupancinha pra ganhar 9, 8, 7. O brasileiro criou uma cultura errada. Ele não entendeu que o dinheiro tem que trabalhar pra ele. Mas isso não é impulsionado também pelas campanhas de bancos, pelo interesse que o mercado tem de emprestar mais caro? Totalmente. Mas é aquela questão, o Buffett até fala. Se você perguntar pro barbeiro se você precisa de um corte de cabelo, sempre vai precisar. Então, eu culpo as instituições, mas cabe a nós tirar as pessoas dessa situação. Então, hoje o brasileiro ele tá começando a aprender Ué, eu posso investir num negócio que me dá dinheiro todos os meses? Sim, fundo imobiliário, ações. Como assim? Você investe aqui como um pedaço de uma empresa e você recebe? Tem certeza? E o brasileiro ele tá aprendendo a fazer isso. Quer dizer, é você sair da situação onde a falta de dinheiro te gera um desespero pra colocar o dinheiro pra trabalhar pra você. É um processo acho que mais uns 30, 40 anos vai melhorar muito no Brasil. Pelo que eu converso assim com muita gente. E fala um pouquinho sobre risco, como é que a gente avalia risco de investimentos, alocação do seu próprio capital, o que vale a pena arriscar, quanta por cento? Isso é assim, é estritamente pessoal. Por quê? Porque vai depender da sua idade, da condição. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha mãe tem 75 anos aposentada. Ela não pode arriscar nada do patrimônio dela. Nada. Por quê? Se ela arrisca o patrimônio dela em ações, a bolsa cai 50%, vai demorar 10 anos pra se recuperar. 75 anos já foi embora. Deus me livre, mas o negócio já enrou. gestão de risco não faz sentido. Agora, o sujeito que tá assistindo a gente, tem 25 anos de idade, trabalhando pra cacete, começando a ganhar mais, ele quer tomar um pouco mais de risco. Porque se cair 50%, a situação dele é contrária. Eu quero mais é comprar aqui na baixa pra ganhar na alta. Então, investir em risco, isso tudo tá muito ligado à sua situação, ao seu patrimônio, a se você é o arrimo de família ou não, é você que ajuda, qual é o seu patrimônio. Por exemplo, o sujeito autônomo, ele vai se comportar diferente do cara que é servidor público. O cara que é juiz, ele tem uma condição em que todos os meses ele ganha um valor muito alto e que ele, de repente, pode fazer ali um aporte diferenciado. O cara que é empreendedor abriu cinco lojas de capinha de celular, paga aluguel, paga coisa, esse cara, ele precisa de um capital de giro ali que se der um problema, quebrou o ar-condicionado de uma loja, ele precisa consertar na hora, senão não tem cliente naquele final de semana. Então, o risco, ele tá muito associado àquela pessoa. Eu sei que pareceu complexo que eu te falei, porque aí você fala, pô, então cada um vai ter que saber do seu risco? Infelizmente, sim. Que é a única forma de você se proteger, né? A pessoa não acabar, pô, eu tinha dinheiro investindo em um negócio aqui que não era o meu perfum. Pô, quando é que você foi parar aí? Não, nem sei, fui sendo levado. Tem uma tese de investimento, entender, que é a sua... Qual o seu perfil, Cuidado com o seu principal inimigo, o ego. A gente tem um livro aí no Ryan Holiday, o ego. Sensacional. É o inimigo. O inimigo. O ego é esse título. Fala um pouquinho desse princípio. Você gosta dele? Gosta? Ali, várias vezes, a gente tem que resolver um cast. Para quem não sabe, eu sou judeu, a gente fala muito sobre o ego no judaísmo. E principalmente quando você está começando a galgar posições na sociedade, de dinheiro, de carreira, você pode acabar pensando muito em si. E nesse momento você desanda um pouco. Então, eu acho mais fácil a pessoa ter problemas com o ego quando ela está indo muito bem do que quando ela está indo mal. Porque quando você está indo mal, você está sem dinheiro, está ferrado, não sei o quê. Tudo bem. Não se importa com nada. Agora, por você abrir um TikTok, está de milhão, está cheio de seguidor, está não sei o quê. Será que você vai escutar as pessoas que você escutava? Será que você vai entender que aquilo é uma coisa momentânea? Será que você está falando as coisas certas? Você está agregando algo na vida das pessoas? Então, o ego, ele te pega na hora do sucesso. Por isso que ele é o último princípio. Porque eu quero que você evolua, mas no final eu falo, ah, bichão, cuidado, cara, porque se tudo der certo, você vai ter um problema. Entendeu? Tipo, se tudo der super certo, você está ferrado. Pô, mas aí você está falando que eu vou estar ferrado? Sim, é um bom problema, mas é um problema. É um problema sério. eu conheci muitas pessoas assim, muitas pessoas assim, riquíssimas, que dão um trato difícil, porque o cara chegou lá, foi bem sucedido, eu estou em uma empresa com 5 mil pessoas, o que eu tenho que te culpar? Quem é você? E aí, o ego também não impede o empreendedor de ele aperfeiçoar o seu próprio produto? Por não querer mudar o que ele já fez, se apegar muito pelo modelo que ele montou, mesmo que não tenha uma demanda de mercado? Também, também. É porque o ego não é só, você está certo, não tem só a ver com o sucesso, eu trago ele aqui para o sucesso, mas até no caminhar a pessoa pode... Você apegar uma coisa que não está indo muito bem. Pode, pô? Só para o ego, né? Pode. Legal. Tem mais algum princípio aqui que você acha que vale a pena a gente cobrir nesse episódio? Ora, lembrando que o livro tem 18 princípios. Isso, a gente falou muito pouco aí. Pouco sobre cada um, até porque a questão de tempo não vai dar para falar sobre todos. Eu gosto muito do efeito órbita, que é um que eu falo, que a gente estava conversando, que é o seguinte. Princípio 15, utilize efeito órbita em mood de patamar. Isso. O que eu chamo de efeito órbita? Não é para todo mundo, lutar, pelo amor de Deus. Eu não quero ninguém se matando de trabalhar, com a qualidade de vida baixa, nada disso. Mas o que eu digo é o seguinte. A gente trabalhando, estudando, o ser humano, ele gasta muita energia, como um avião voando. Você está trabalhando aqui ou também, se a gente parar, cai. Acaba o gasto, acaba tudo, acabou o dinheiro e tudo mais. Você está gastando energia. Ok. O que é o efeito órbita? Qual a diferença do foguete para um avião? O foguete, ele tem um consumo de energia muito alto durante um período menor de tempo, só que você chegou na órbita ali, você fica num patanão. Um pouquinho melhor. Capitalizando a energia que levou para chegar lá. Então, o que eu digo do efeito órbita é assim. Tem alguma coisa na sua vida agora, como, por exemplo, você estudar muito durante um período de tempo e fazer um concurso. Esse é o efeito órbita. Todo mundo dos amigos estava na praia, na balada, você ficou três anos. só estudando, depois você ficou num patamar um pouco melhor. Você entrou numa empresa, está todo mundo brincando ali, galera chega tarde, fica falando mal da empresa. Cara, você focou, você trabalhou cinco anos, foi promovido, está bem? Isso é efeito órbita. Então, é você estar pensando assim, como é que eu posso dar um gás um pouco maior do que o normal neste momento para chegar num patamar melhor? você nunca vai estar 100% tranquilo, a não ser que você ganhe na Mega Sena. Mas, quer dizer, mesmo ganhando na Mega Sena eu não tenho de que perder. 30% das pessoas perdem o dinheiro. Perdem o dinheiro. Mas isso tem, só para acabar, eu sei que não é a finança aqui, mas é a minha especialidade, o grande problema das pessoas que ganham muito dinheiro é que elas não sabem lidar com pouco. Então, o maior segredo para você nunca perder dinheiro no futuro é você começar agora. Então, quem está assistindo a gente, pô, eu só tenho 50 reais, cara, abre conta numa corretora e começa a investir. agora. Pô, só que 50 reais, só que 50 reais. Você tem que aprender agora. Porque se você não aprender com 50 reais e fizer a cagada com 50, você vai fazer com 50 mil quando você der uma herança. Entendeu? A pressão de ter pouco te coloca de uma obrigação de ser criativo e passar fora da caixa e ir mais cauteloso. E aí você começa a fazer cagada. O cara começa com 5 mil, pô, mas eu vi que essa ação subiu muito. Eu vou comprar. Aí ele começa a perder dinheiro com pouco dinheiro. Passa 5, 6 anos, você já chega num patamar que você já não começa a acreditar em o túmulo. É, e aí você finalmente até que não... Vamos comprar bitcoin. É, pô, mas é boa. Mas agora... É porque eu dei muito. Mas agora é bom comprar. É que tem que ver com as pessoas vão assistir. Eu entrei no bitcoin em 2017, então pra mim é muito fácil falar. Tá bom. Mas isso aí, é o Warren Buffett, um investidor inteligente. Compra na baixa enquanto os ativos são desvalorizados, sangue nas ruas. Pessoal não consegue. Ele não é menos autos. Pessoal não consegue. Charles, pra quem é que você escreveu o teu livro? Ah, cara, eu sempre tive o sonho de escrever livro que eu gosto de ler. E o meu avô foi uma figura muito importante pra mim e ele lia muito. Não tá mais vivo, né? E assim, parte do que eu escrevi foi um pouco pra ele também. Não foi só pra ele, é pra todo mundo, né? É que nem eu falei, o livro é um organismo vivo. Ele foi evoluindo até chegar aí, mas foi muito pra ele. Foi pra todo mundo que me segue, mas pra ele também. Legal. E você tem alguma frase de camiseta do teu livro? Tenho várias, várias. Tiraria do livro e colocaria em uma camiseta. E foi ótimo porque eu fugi sem você saber desse tema aqui, graças a Deus, tava torcendo pra você não me perguntar. Eu fiz o Caminho de Santiago do Compostela em 2013. E foi um momento importante da minha vida. Eu falo no livro. Foi uma frase complicada da minha vida, né? E o meu livro tem a ver com isso. Então, se eu pudesse falar uma frase que tem a ver com o caminho, tem a ver com a vida e tem a ver com todo mundo, é a única coisa que você não pode fazer é parar de caminhar. Você tem que caminhar, pois é assim que as coisas acontecem. Então, a vida tá complicada, tá legal, não tá como você quer, bichão. Segue, cara. As coisas vão se resolver, óbvio que você tem que tomar uma atitude, mas é um passo de cada vez. Entendeu? Legal. Deixa algum desafio pra quem tá nos acompanhando, pra tentar aplicar algum desses princípios aí. Ótimo. Você vai, depois que você pegar o livro e conseguir ler, ou antes até, se você não quiser, eu te dou esse benefício aí, você não quer, faça alguma coisa esse ano melhor do que você fez ano passado. Vê o que que é. Tipo, eu tava indo na academia três vezes, vou quatro, eu só li dois livros e meio, que é a média do brasileiro, eu vou ler quatro livros esse ano, eu vou abrir um canal do YouTube que eu tava pretendendo não abrir, eu vou começar meu curso de inglês, que hoje em dia é gratuito, você tem em qualquer esquina que você tá enrolando aí, não fala porra nenhuma de inglês, é isso. Eu falo no meu livro, eu quando quis estudar em inglês, depois retomar, eu precisava ver no centro de cidade do Rio de Janeiro numa escola de inglês, hoje o cara faz em casa, aí você vai me falar que o mundo, ou esse cara quiser aprender mandarim, deve ter canal do YouTube, né? Deve ter, com certeza, italiano, japonês, então o cara... O Charles GPT tá ensinando inglês e mandarim, os progresso. Então faça algo melhor do que você fez ano passado. Muito bom, Charles Mendrovich, o Economista Sincero, tá aqui, o resumo do livro dele, 18 princípios para você evoluir. Charles, muito obrigado pela tua participação no NismoCast, foi ótimo bate-papo, deixe os seus contatos, quem quiser te conhecer nas redes. Tá ótimo. Quem quiser me conhecer, eu tenho um canal no YouTube chamado Economista Sincero, ou me procure em todas as redes também por Charles Vicks, W-I-C-Z, com um podcast todos os dias no Spotify. Charles Vicks. É, tá no trânsito, tá na academia, tá no banheiro, vai para o podcast. Muito bom, então Charles Mendrovich, Charles Vicks. Tá especialista já. Muito bom. Obrigado a você que nos acompanhou, não esquece de deixar os likes aí, acionar as notificações, escreva nos comentários qual o próximo livro que você quer ver aqui no ResumoCast. Lembrando que nós agora somos uma Venture Builder, temos startups, temos um portfólio de startups, venha nos conhecer aqui no Cubo. Todas as quartas-feiras temos o nosso evento Café com Inteligência, às 8 da manhã. Entra lá na bio do Instagram do ResumoCast, se inscreve no Café com Inteligência e vai lá em resumocast.com.br para conhecer os nossos programas para startups. Obrigado, te vejo na próxima.